Olá galerinha, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica para vocês sobre pneu. Eis que ontem lá estava eu, nas minhas andanças aqui por Edmonton, quando de repente um prego entrou no meu pneu. Algumas horas depois, na verdade algumas não, muitas horas depois, eu parei o meu carro para ir no supermercado. Quando eu voltei do supermercado eu percebi que o pneu estava um pouquinho baixo. E aí eu vi que tinha um preguinho lá no pneu. Como já era de noite, eu não tinha muito o que fazer, porque diferente do Brasil, aqui em Edmonton, nós não temos um borracheiro a cada esquina e não é tão fácil de achar dependendo do horário. Como o meu pneu não estava muito baixo, eu acabei indo para casa e esperei para o outro dia para que eu pudesse procurar uma pessoa para consertar o pneu. E aí eu vou dar uma dica agora muito importante para vocês, porque o que eu fiz? Quando eu cheguei aqui em Edmonton, uma pessoa me indicou um produto essencial para ter no carro. Eu acabei comprando, confesso para vocês que eu achei que fosse ser bem inútil, mas ontem eu utilizei e foi muito, muito, muito útil. O produtinho é esse aqui, ó. Isso aqui nada mais é do que uma bombinha, vou mostrar para vocês detalhadamente, uma bombinha para você encher o seu pneu. Eu tive sorte ontem porque o pneu não murchou muito rápido e eu estava muito perto de casa, eu estava a duas quadras da minha casa, então deu tempo de chegar em casa, tal, chamar meu marido para ele encher o pneu para mim. Mas em uma situação em que você está na rua, você está longe de casa, você está no meio da neve, menos 20, menos 30 graus, é impossível você trocar o pneu pelo estepe, porque o frio de lascar realmente é bem complicado. Difícil, de repente, de você esperar o socorro vir, o seguro vir para trocar o seu pneu. Então, é muito importante ter essa bombinha porque ela facilita esse processo. Ela tem esse liquidozinho aqui, verdinho, que é um preparado para você colocar no buraquinho e aí acaba selando ali um pouquinho por um determinado tempo e a bombinha para você encher e chegar em um lugar seguro. Olha só, gente, é uma bombinha pequenininha, olha. Isso aqui é super baratinho, você encontra em vários lugares aqui, super fácil, porque é muito utilizado pela galera que mora aqui. E aí você coloca aqui esse negocinho no acendedor do carro, né? E aí a bombinha liga e você vai lá e enche o seu pneu bem certinho, de acordo com a especificação aqui do seu pneu. E aí, beleza, enchi o pneu à noite, né? Na verdade, eu não, meu marido encheu o pneu à noite. No dia seguinte, o pneu não tinha murchado totalmente, mas eu enchi mais um pouquinho e eu fui atrás de um borracheiro. Eis a minha grande surpresa, gente. Fui em um, não podia pegar o carro porque estava lotado. Fui em outro, podia pegar o carro. Porém, eram 8 horas da manhã, na hora que eu fui levar o carro, e ele falou assim pra mim, olha, vem buscar entre 4 e 5 horas que vai estar pronto. Ou seja, demora muito, 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 muito pra eles consertarem o raio do pneu, assim, de última hora. E aí, eu percebi que, na verdade, esses lugares que consertam o pneu fazem outros serviços também, então por isso que eles são super cheios, enfim. Eu não tinha muita opção, acabei deixando o carro lá, voltei pra casa de ônibus, e quando foi 4, 5 horas da tarde, eu fui buscar o carro. Pra minha grande surpresa, eu não tinha perguntado quanto era pra consertar o pneu. Quando eu fui pagar a conta, gente, vou até mostrar pra vocês, porque eu fiquei admirada. Aqui a notinha, olha, nada mais, nada menos do que 39 dólares e 74 centavos pra consertar o pneu. Gente, eu fiquei chocada, literalmente chocada. Eu não imaginei que fosse custar 40 dólares, praticamente, pra consertar o pneu. Mas, enfim, eu fiz a fina, paguei, saí, meio chocada ainda, e resolvi compartilhar isso com vocês e dar a minha dica número 2, que é a seguinte. Aqui em Edmonton, neva muito, então, é recomendável que você tenha um pneu pro verão e o pneu específico de inverno. Tem algumas pessoas que usam aquele pneu 4 season, que são pras 4 estações. O meu carro, quando eu comprei, já veio com aquele pneu, mas eu confesso pra vocês que, mesmo assim, eu comprei o pneu de neve, porque eu acho que é mais seguro, tal, ele tem um esquema anti-derrapagem, enfim. Eu achei que fosse mais seguro e realmente dá uma enorme diferença. E quando eu fui comprar o pneu, a loja me ofereceu um seguro, que era um seguro em caso de furo. Então, enquanto o pneu tivesse vida útil, caso ele furasse, entrasse um prego ou qualquer coisa, eu podia levar lá pra consertar. E eu não fiz o seguro. Eis que agora eu me arrependo, óbvio, né? Porque o valor do seguro é um valor irrelevante considerado ao valor do conserto de um pneu. Imagine se eu furar mais uns 2, 3 aí, até acabar a vida útil desse pneu, eu já gastei bem mais do que eu pagaria no seguro. Então, essa é a minha segunda dica pra vocês. Quando vocês forem comprar pneu, se informem sobre esse seguro, porque realmente vale a pena. É um valor bem bom considerado ao valor de um conserto, né? E aí você tem um seguro pra consertar o pneu quantas vezes forem necessárias, quantas vezes ele furar. Belezinha? Essa foi a dica de hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. A minha experiência foi um pouco traumática pela demora, enfim. Mas são coisas do Canadá, né? A gente tem que se habituar à realidade do país em que a gente vive. E é isso aí. Até a próxima. No meu próximo pneu, com certeza, eu vou comprar esse seguro, gente. Até a próxima, galerinha. Um grande beijo. Não esqueçam de curtir, de compartilhar com seus amigos, de mandar suas dúvidas e sugestões. E até o próximo vídeo. Bye! I can't... Tchau!